Estamos aqui para informar a comunidade de Santa Maria, da região e a comunidade da Universidade Federal de Santa Maria de que está em discussão no Conselho de Universidade, o Código Disciplinar para os Estudantes, que é uma demanda antiga e uma necessidade legal e formal da Universidade de ter esse regulamento, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo uma série de ataques, de violência contra mulheres, alguns estupros registrados que precisam de apuração, os atos de racismo, de eventuais atos de vandalismo ao patrimônio da instituição e, portanto, a necessidade de termos esse código para poder regular o processo e oferecer proteção aos estudantes, especialmente a comunidade em geral, diante dessas irregularidades que são cometidas. Esse processo esteve no Conselho Universitário, em análise, a bancada dos estudantes pediu vistas ao processo, o processo retornou para a análise na sessão de quarta-feira e o estudante apresentou o seu parecer de vistas, o parecer foi analisado pelo Conselho, estava na fase final de apreciação e o plenário do Conselho Universitário foi ocupado por um grupo de estudantes que tem, certamente, suspeita-se que tem alguma dificuldade, algum problema com a aprovação desse código disciplinar, que é um código de proteção e não é um código punitivo, é um instrumento legal de proteção para todas essas ações dos estudantes. Essa sessão foi suspensa, portanto, ela foi chamada novamente para a data de hoje, sexta-feira, e o acesso à sala do Conselho, logo cedo, foi impedido pelo mesmo grupo de estudantes que esteve invadindo a sessão do Conselho da quarta-feira. A sessão não pôde ser realizada, por óbvio, e estamos remarcando, redefinindo uma nova data. Agora, pasme, essa ação autoritária, essa ação pouco recomendável para um movimento estudantil, que se diz democrático, que nós não podemos, na verdade, classificar como seja um movimento dos estudantes, porque é um grupo muito reduzido, e como disse, tem lá os seus interesses em não ver este código aprovado, que certamente vai ser verificado na sequência. Esse mesmo grupo impede, nesse momento, a entrada e a saída ao gabinete. Veja que situação nós estamos enfrentando. É preciso, então, que a Universidade adote e está adotando as providências necessárias para a liberação do acesso. Isso está se constituindo numa situação de cárcere privado. Todas as providências estão sendo tomadas e nós vamos, evidentemente, acompanhar, daqui de dentro do gabinete, enquanto estivermos impedidos de sair, todo esse procedimento de apuração de responsabilidades que envolve estudantes e alguns servidores, certamente também acompanhando politicamente, com altos interesses políticos, no desfecho desse processo. Então, nossa mensagem à comunidade adversária é de tranquilidade. Estamos todos bem, ninguém está em risco nesse processo, mas há nitidamente o impedimento de movimentação de pessoas que procuram o gabinete pelas mais diferentes intenções administrativas e acadêmicas que precisam ter trâmite normal dentro da Universidade. Então, esse apelo e essa manifestação que fazemos é no sentido de tranquilizar a nossa comunidade e aguardar os procedimentos internos administrativos na apuração das responsabilidades, na liberação dos acessos. Vários servidores e estudantes da própria instituição estão impedidos de acessar dependências do prédio da reitoria. Nesse sentido é que a gente manda essa mensagem de apelo aos estudantes que estão ocupando, indevidamente, anarquicamente, o espaço público, privatizando. Certamente esses estudantes não querem ter essa universidade pública. Esse é o aspecto que precisa ser destacado. São estudantes que não aceitam regras e não aceitam que o povo esteja dentro da universidade. O que, de fato, é extremamente preocupante e contraditório diante de todo esse contexto econômico e social que vive o país no dia de hoje. Diria que são pequenos burgueses que resolveram o seu problema e não querem acessar a universidade. E não querem que a comunidade que está fora esperando uma oportunidade para estar aqui tenha o mesmo direito garantido pelas ações que esta universidade vem tomando no sentido de inclusão e de formação de recursos humanos altamente comprometidos, capacitados com o espírito de cidadania, colaboração.